20, 30, 50 centavos, não importa o valor, as moedinhas que você pode até achar que não fazem diferença, juntas, podem arrecadar um bom montante. Só nesta rede de supermercado, a campanha Troco Solidário já rendeu mais de 640 mil reais desde o início do projeto em 2009. Todo o dinheiro vai para instituições sociais, resultado de doações como a da dona Antônia. Eu deixo porque acho importante ajudar as entidades carentes que precisam, do nosso apoio. A ideia do Troco Solidário, além de ajudar as instituições sociais, também auxilia no problema que é a falta de moedas hoje em dia nos estabelecimentos. Então, no fim, todo mundo sai ganhando. Para o supermercado é muito bom porque a gente também, às vezes, facilita o nosso troco no próprio sistema do caixa. E para o cliente que vem fazer as compras no supermercado, ele tem essa opção de ajudar as entidades, que é o Troco Solidário. Uma das instituições beneficiadas com o projeto do Troco Solidário em Tubarão é a Joana de Ângeles. A fundação atende hoje 120 crianças de até 4 anos e tem pelo menos outras 85 na lista de espera. Os valores são usados principalmente para melhorar a estrutura da instituição. Essa quadra a gente conseguiu com a ajuda da iniciativa privada. Agora nós estamos fazendo uma reforma, uma pintura e troca de pisos com a associação dos materiais de construções. Então, a gente, graças a Deus, é muito bem servido. A pai de Tubarão também é beneficiada. A diretora da instituição explica que, apesar de contar com o apoio do poder público, mesmo assim, é preciso a ajuda de toda a sociedade para que a paz se mantenha funcionando. Temos convênios, sim, sem dúvida, mas a gente não consegue, com todos esses convênios que nós temos, a gente não consegue manter toda a instituição. Então, essa parceria, visto que vinda dos supermercados, que a rotatividade de pessoas é muito grande, fazer parte do troco solidário para nós é muito benéfico, porque realmente complementa todas as atividades que a gente disponibiliza aos nossos educandos. Então, vamos lá.